Oi gente, tudo bem com vocês? Tivemos a última live do ano, amanhã tem live também. E se você não me conhece, tá chegando agora aqui. Eu sou a Raquel, sou professora online de bolos com cobertura em Buttercream. E hoje a gente vai decorar um bolo de ano novo, tá bom? Vou começar a botar aqui o nosso Buttercream aqui no saco de confeitar enquanto todo mundo vai chegando. Tô aqui com o nosso querido Butter, que agora eu só chamo de Butter de baunilha. Esse daqui tá na cor natural, tá bom? E eu vou colocar no saco de confeitar pra gente poder começar a montar o nosso bolo. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários que meu cameraman vai ler pra gente. Tô sempre à disposição de vocês pra tirar as dúvidas. E vamos começar aqui logo a nossa montagem, que hoje a gente tem bastante coisa pra fazer. Tem gente chegando? Assim. Ó, botei um pouquinho de Butter aqui no pratinho pra gente colar a nossa primeira camada de bolo. Aqui eu tô com o bolo de baunilha, massa à base de óleo. E vamos colocar a primeira camada. A gente vai falando uma coisa aí pra gente ver, tá bom, meu amor? Bom, o pessoal tá chegando aqui. A Lívia andando boa noite. Boa noite. E a Lívia andando boa noite no Face. Boa noite. Então aqui eu tô com uma massa de baunilha, que eu vou fazer primeiro a cinta. Hoje eu não vou colocar calda, eu não fiz uma calda específica pra isso. Eu tô aqui com uma compota de mirtilo. Ó. Não sei se tá dando pra ver, ó. Eles estão bem inteirinhos. Eu fiz uma compota. E essa compota, ela tem um caldinho. Então eu vou usar o caldinho pra umedecer o bolo. Mas antes eu vou fazer a cinta de Butter Cream. E vou botar a compota no meio e o recheio por cima. Dessa vez eu vou fazer diferente. Geralmente quando eu uso geleia, eu boto o recheio e uma camadinha fina de geleia por cima. Hoje eu vou colocar a compota em contato com o bolo. Que aí ajuda a umedecer o bolo. Vai dar até uma manchada, né? Pra compota de mirtilo. Ela é bem escura, assim, bem vinho. E aí dá uma manchadinha no bolo. Fica super bonito depois na hora de cortar, tá bom? Você pode escolher botar a compota embaixo do recheio ou em cima do recheio. Lembrando que se você colocar em cima do recheio, você só tem que tomar cuidado pra colocar pouco. Porque senão a massa que vem em cima dessa compota vai ficar sambando se você colocar muita quantidade, tá bom? Então se você escolher colocar a compota em cima do recheio, coloca pouco, tá bom? Vamos lá, primeira cinta. A cinta é uma barreira que você faz no bolo pro recheio não vazar, tá bom? Porque o recheio vazar é um perigo pra sua estrutura do seu bolo. Então vamos lá fazer a cinta e é só colocar aqui na pontinha e girar. Aqui eu tô usando um biperlé, um A, que tem um centímetro de diâmetro pra poder fazer a cinta. Ó, fiz a cinta e vamos agora colocar a nossa compota aqui de mirtilo, tá bom? Bota um pouco da compota e bota um pouco do caldinho também. Também, sempre aqui não é pra você botar muito de qualquer forma, tá? Mesmo sendo embaixo, não é pra colocar muito não, tá? Primeiro que fique enjoativo e segundo que muito é um perigo pro teu bolo se você umedecer demais, tá bom? Agora vamos colocar o nosso recheio, que é um brigadeiro branco, tá? Hoje tô usando um brigadeiro branco, que é só creme de leite e leite condensado, tá bom? Eu faço brigadeiro branco assim e eu acho que combina quando eu tô usando uma geleia, uma compota um pouco mais potente de sabor. Eu costumo combinar com um brigadeiro branco ou um brigadeiro 3 leites. E aí a gente vai colocar aqui por cima. Um pouquinho de ar. E vou dar uma espalhadinha aqui usando uma colher que tá amedecida aqui numa água filtrada que fica mais fácil de espalhar. Com essa compota embaixo é um pouco mais chatinha de espalhar, mas vai com calma que dá certo, tá? Ninguém tá falando nada, gente? Não me deixem sozinha aqui, por favor. Fala aí se você tá ouvindo bem aqui o que eu tô falando. O pessoal tá dando boa noite no Facebook, Elisângela, Eliane, Vânia. Boa noite. Sandra. A Sandra falou muito bom o que você tá fazendo. Obrigada. Espalhei em tudo aqui. Faltou um pouquinho de recheio. Qual foi esse aqui? Eu vou botar só mais um pouquinho aqui porque eu achei que faltou, tá? Umidece a colher que ajuda a espalhar o recheio. Pra quem chegou depois aqui eu tô com uma massa de baunilha, um recheio de brigadeiro branco e embaixo eu coloquei uma geleia, uma geleia não, uma compota de amora. Amora não. Gente, eu tô errando tudo. Porque uma compota de mirtilo. Gente, tô errando tudo, Brasil. Final de ano. Final de ano a pessoa já não tem mais o tipo peco. Vamos lá, a segunda camada aqui. Kemi tá só babando lá. Kemi? Cintia só admirando. Cintia e a Vidal? Outra Cintia, Cintia e a Vidal. Que legal, todo mundo babando. Sua mãe falou que tá maravilhosa. Obrigada. Agora vamos aqui pra a nossa cinta. Quem chegou depois, hoje eu não tô colocando calda antes porque eu tô colocando uma compota de mirtilo e ele já tem um caldinho e é esse caldinho que vai amedecer a nossa massa, tá bom? Que é essa daqui, ó. Nossa compota maravilhosa de mirtilo. Isso daqui ficou demais, gente. Modéstia à parte. Já provei e ficou incrível. Mário falou que tá lá passando vontade. Mário. Que maldade é essa que eu tô passando. Vamos lá. Carlos já me deu no paramã do seu trabalho. Obrigada. Vamos lá aqui, ó. Nosso brigadeiro branco vai por cima aqui da compota. A galera pira com o recheio, né? Recheio é a nossa paixão nacional aqui. Dá uma espalhadinha aqui, usando uma colher amedecida. Sobre recheio, né? Muita gente me pergunta qual o ponto ideal de recheio. O ponto ideal de recheio, você vai tirar da panela e ele ainda vai estar um pouco mole. Ele fica no ponto ideal em temperatura ambiente. Se você tá colocando no bolo e você mesmo em descendo a colher, você tá fazendo uma força muito grande, provavelmente você passou do ponto de recheio, tá? Então na próxima vez você tem que tirar um pouquinho antes. Eu no início tinha dificuldade com isso também, porque eu sempre achava assim, tá mole. Tá mole e quando eu vou colocar no bolo vai ficar mole. Não, mas ele quando ele tá em temperatura ambiente, umas 4 horas esfriando fora da geladeira, ele fica numa consistência ideal pra recheio. Que não é duro, você não consegue enrolar se você quiser. Se você conseguir enrolar o recheio, aí não é ponto de recheio, é ponto de enrolar, você passou do ponto. E pra resolver isso, o que eu faço se eu passar do ponto? Você tem duas opções. Ou você pode colocar o recheio durinho mesmo no bolo, tá? Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de espalhar, mas ruim não vai ficar, que é delicioso, né? Só vai ficar um pouquinho mais durinho, menos cremoso. Ou você pode voltar pra panela e botar um pouco de creme de leite e tentar dissolver um pouco, que aí você consegue amolecer um pouquinho, tá bom? Falando sobre recheio, a Mari perguntou aqui, quando sabia que a quantidade ideal de recheio? Qual a quantidade ideal? Quando sabia? A quantidade ideal de recheio é que não pode passar da cinta, tá? Eu nunca pesei recheio, vou pesar. Vocês adoram saber o número, né? Eu nunca pesei, porque eu acho muito mais importante do que pesar. Eu acho a técnica da montagem, porque se eu tiver um recheio X, ele pode ter um peso diferente com o mesmo volume. Então se eu te disser o peso, talvez não seja tão bom pra você se você usar outro tipo de recheio, entende? Às vezes o peso é o mesmo, mas o volume é diferente, ou ao contrário. Então eu prefiro te dizer a técnica da montagem que eu tô fazendo aqui. O recheio, ele não pode ultrapassar muito a cinta, ele tem que ficar dentro aqui da cinta. Se ultrapassar, corre o risco de vazar por cima e aí você tem um problema na estrutura do seu bolo. Eu prefiro te ensinar a técnica da montagem do que te dizer o recheio. Mas, é pra você saber, um bolo de 15 centímetros de diâmetro com 4 discos de massa, cada massa 2 centímetros ou 2 centímetros e meio, isso não faz diferença, né? Porque o que conta aqui é o diâmetro da massa. 15 centímetros de diâmetro, 3 camadas de recheio, uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite é suficiente pra você rechear seu bolo, independente do sabor. Se você botar chocolate em pó, vai aumentar só um pouquinho o volume. Se você botar, de repente, coco ralado, vai aumentar só um pouquinho o volume. Então, guarda isso. Um bolo de 15 centímetros com 3 camadas de recheio, você vai usar uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite e o a mais que você vai usar pra saborizar o seu brigadeiro, né? O seu recheio. Vamos aqui pra mais uma camada de massa. Agora você não se preocupa de ficar muito reto, porque depois a gente vai deixar bem retinho com o acetato, tá bom? E vamos agora pro nosso buttercream aqui, a nossa cifra. Uma pergunta? Não, o Mike falou show, obrigada. De nada. E hoje tem mais gente mandando mensagem aqui no Face. Que bom. A Graziela tá assistindo. Legal, bem-vinda. A Graziela disse que é sua fã. Ai, obrigada. A Denise lá de Goiás, parabenizando. Que máximo. A Zéria é lá da Bahia. Aham. Ela falou, confeiteira dos humildes e coloco muito recheio e todos amam. É, é aquela coisa, né? É, eu não, eu não... Calma aí, deixa eu botar aqui o restinho do caldinho aqui. Confeitaria, é, existe muita polêmica na confeitaria. Porque tem gente que trabalha de uma forma e tem gente que trabalha de outra forma. Não existe, eu falo isso de coração pra vocês. Não existe certo e errado, tá? Não existe nada que seja certo e nada que seja errado. Se você estiver fazendo o seu trabalho de confeiteira com ética e humildade e principalmente com ética, você não tá fazendo nada de errado, você faz o que você achar melhor, o que dá certo pra você. Só que quando a gente entra nesse mundo de professora e de aula online, de confeitaria ou de qualquer outra coisa, a gente fala o que dá certo pra gente. Então, eu não posso indicar o que não deu certo pra mim. O que não significa que isso seja algo errado. Não existe isso de errado, certo? Então, tem gente que usa uma bisnaga pra molhar o bolo. Eu não gosto, eu prefiro com pincel. Por quê? Porque eu já molhei alguns bolos meus com bisnaga e eu acho que ficou molhado demais. Eu prefiro molhar com pincel. Questão de recheio. Bolos altos, na minha visão, não pode ter muito recheio. Porque isso fere, isso pode prejudicar a estrutura do seu bolo. Então, o que eu indico pras minhas alunas? Que elas coloquem recheio na quantidade ideal. Não é muito nem pouco, tá? É o ideal. Não fica com pouco recheio, fica ideal. Fica menos do que a massa. Eu não coloco a mesma quantidade de recheio de massa. Existem bolos aí que eu já vi maravilhosos e com certeza deliciosos, que tem dois dedos de massa e dois dedos de recheio. Só que aí é um outro tipo de trabalho. O recheio vai ter uma outra consistência, talvez seja mais durinho, pra poder aguentar esse tamanho. É outro tipo de trabalho. O que eu faço é um recheio cremoso, em que ele vai ser em menor quantidade do que a massa. Só que a massa é deliciosa. Então, você não vai ter problema assim de dizer, nossa, pouco recheio. Porque não fica pouco e também que a massa é deliciosa. Então, gente, fiquem com seus corações tranquilos. Não existe certo e errado. Eu gosto de ensinar pra vocês e vocês têm que testar. É isso que é a aprendizagem. Você pega toda a teoria de alguém que você gosta, de alguém que você acredita, de alguém que você confia. E testa. Se você te falar de alguma coisa, não tem problema. Você faz do seu jeito. Entendeu? Vi uma palestra aqui sobre... Mas eu gosto de falar sobre isso. Porque às vezes as minhas alunas falam, ai, eu fiz diferente. Nossa, eu fico super feliz. Porque você tá pegando autonomia pra fazer algo diferente. Não tem problema nenhum isso, tá? Vamos lá com o nosso recheio. E ainda falando sobre quantidade de recheio, existem bolos que são aqueles bolos que tem muito recheio mesmo. Que é o bolo, aquele bolo vulcão, o bolo tsunami, que tem uma enxurrada de recheio, o bolo vulcão que tem muito recheio. Ou esse bolo que eu falei, que a quantidade de recheio é igual à quantidade de massa. são trabalhos diferentes, né? O meu trabalho é um bolo alto que não tem muito recheio, mas também não tem bolo. Tem a quantidade ideal. Assessoria de imprensa aqui, ó. Já comeu, hein? Tem até recheio sem bolo, que também é bom, né? Recheio sem bolo? É. Recheio sem bolo, sem recheio. Aquela filheradinha, né? E o bolo também sem recheio é delicioso. Por isso que não precisa de excesso de recheio, tá? E hoje, gente, nesse mundo de internet, tudo vira uma grande polêmica. Tudo vira uma grande polêmica. E não precisa. Cada um faz do seu jeito, tá tudo bem. Vamos para a nossa última camada de massa. E aí a gente bota ela viradinha assim para cima, que é a parte mais reta. Vai ficar aqui em cima, tá? Não aperta muito. Não é para você apertar muito. É só um pouquinho, só para aderir. E aí a gente vai agora botar o nosso acetato para deixar esse bolinho reto. Técnica de montagem. Existem várias técnicas de montagem. Eu sempre mostro para vocês aqui montagem livre, depois envolve o acetato. Mas lá no meu curso eu ensino três tipos de forma de montagem, tá? Então você vai fazer também em que você se adapta melhor. Todas três super seguras e fortes para aguentar mais forte, tudo isso. E a técnica da montagem é uma das partes mais importantes na hora de montar um bolo, tá? Na hora de fazer um bolo. Envolveu aqui. A gente dá uma pressionada. Aqui você não precisa ficar com medo de pressionar. Olha como ele já fica super retinho. Ele dá até uma subidinha, porque ele fica reto aqui. Você não precisa ter medo de pressionar. Pressionou, um vai para um lado, outro vai para o outro. E aí você está com uma mão aqui dentro e uma mão fora. Você também faz mais uma pressão. Fecha e bota um durex. Posso mandar um pacotão de perguntas aqui? Pode. Só um minutinho. Deixa eu só... colocar um papel. É um papel. Pode mandar. Vou dar só uma limpadinha aqui no prato. Vai lá. Tati Werd fez o comecinho e perguntou de que é o bolo. A Vivian... Não posso... É porque você vai esquecer as perguntas. Não, vamos lá. Está tudo conectado. O universo está conectado. Está bom. A Vivian Teixeira aqui no Facebook perguntou qual é o recheio. Tá. E o Ednar perguntou qual é a massa ou o creme que você usa para segurar o recheio. Ou seja... Show. O bolo inteiro. Tudo bem. Muito bem, meu amor. Muito bem. O bolo é massa de baunilha. Tá bom. Uma massa feita à base de óleo. Também está lá no meu curso. O recheio é uma compota de mirtilo que eu usei embaixo e por cima um brigadeiro branco. Sempre que eu faço alguma compota ou gelé é um pouco mais forte e potente de sabor. Eu gosto de combinar com o brigadeiro branco porque eu acho que fica mais equilibrado. E o que está na beirinha aqui é buttercream que é um creme de manteiga que é a cobertura que eu trabalho que eu uso que eu ensino no meu curso que eu sou apaixonada e suspeita. E é a beirinha que eu faço de buttercream que é a mesma cobertura que eu vou usar para cobrir o bolo. Tá bom? Agora eu vou levar esse bolo aqui para o congelador. Não é para você fazer isso. Se você está chegando hoje existe calendário de montagem para fazer bolo. Eu ensino tudo direitinho lá no meu curso mas o bolo ele tem que ficar montado assim dentro do acetato coberto com plástico filme por no mínimo quatro horas antes de você espatular e cobrir. Tá bom? Depois de coberto de oito a doze horas na geladeira. Eu faço isso e deixo no mínimo quatro horas mas eu prefiro até deixar de um dia para o outro. Mas se você deixar quatro horas já é o suficiente para cobrir. Tá? Aqui eu vou levar para o congelador e depois vou falar um pouquinho com vocês sobre a nossa decoração de hoje. Então agora eu vou falar sobre a decoração. Hoje a gente vai fazer um bolo de ano novo que eu recebi uma mensagem da minha amiga Tati que está assistindo me dando a ideia de perguntar para vocês quais são os desejos de ano novo quais eram os maiores desejos de ano novo. E eu acho que está todo mundo com tanta coisa guardada que eu recebi um monte de mensagens um monte e eu disse que poderia ser em uma palavra e eu recebi um monte de mensagens de um monte de gente falando muitas coisas e muitos desejos para 2021. mas eu tive os campeões campeão com certeza foi a saúde a palavra saúde foi o número 1 e aí eu trouxe alguns aqui saúde, vacina, liberdade acho que liberdade é a palavra também para a gente paz, abraços, família e amigos foram essas palavras que eu escolhi e eu fiz assim no chocolate deixa eu ver eu esqueci de eu usei essa forminha aqui para molhar porque eu ia lavar acabei não lavando eu usei essa forminha aqui que é uma forma especial para chocolate e coloquei um chocolate tingido de amarelo e agora a gente vai pintar ele de pó dourado para decoração e aí eu vou botar uma luva vai falar uma pergunta aí vou botar a luva só porque esse pózinho depois fica muito forte na mão e aí eu vou botar uma luvinha para fazer isso e também é bom usar luva para mexer com chocolate porque se sua mão estiver muito quente se você tiver a temperatura muito quente acaba derretendo o chocolate então eu vou usar luva fala meu amor a Carla perguntou aqui no Face existe alguma diferença de uso do acetato para o aro de alumínio para o descanso da massa com recheio na geladeira? não, nenhuma diferença é montar o bolo no aro é um tipo de montagem também que você vai montar depois você vai botar um saquinho geralmente a gente bota um saquinho e depois você vai prensar na lateral com esse aro o que eu não faço que é um outro tipo de técnica de montagem que tem gente que faz é pressionar e prensar o bolo em cima tem gente que bota até um peso eu não uso essa técnica não gosto dessa técnica não vejo motivo para fazer isso acho que agride muito a estrutura do bolo quando você faz força em cima principalmente o disco que está lá embaixo então eu não uso esse tipo de técnica para montagem mas na lateral usar aquele aro não tem problema você pode pressionar na lateral sempre cobrindo com plástico para depois não grudar o teu aro no bolo tá? e... só me perguntou se é obrigado a fazer cinta cinta é aquela coisa assim é uma... um quesito importante na hora da estrutura do bolo é a cinta tá? que serve para o recheio não vazar qual a teoria sobre cinta cinta você tem que fazer quando você tem um recheio muito cremoso ou uma compota como essa que tem muito caldo tem a fruta em pedaços você precisa fazer uma cinta para conter esse recheio lá no meio essa é a teoria na teoria se você tiver um recheio firme mas para firme você não precisa de cinta só que eu faço cinta sempre mesmo que o meu recheio fique mais firme eu faço cinta porque eu não abro mão de nenhum aspecto importante relacionado à estrutura de bolo porque eu tenho pânico do bolo desabar então cinta para mim 100% das vezes eu faço cinta tá bom? ó aqui a galera está conseguindo ver vê aí meu amor não, não dá para ver bem está atrás dos comentários então desativa os comentários aí um pouquinho só nessa parte aqui vamos desativar os comentários desativa aí e assim que eu acabar aqui a gente... quando eu pintar um pouquinho a gente já volta os comentários tá bom? eu estou aqui com pó para decoração obviamente comestível tá bom? isso é da Fab é um pó dourado para decoração e eu estou com dois pincéis aqui também obviamente só uso para isso não uso para mais nada só uso para isso tá? e eu não vou diluir você tem duas opções você pode diluir esse pó para decoração em álcool de cereais e usar ele como uma tinta ou você pode usar o pozinho assim mesmo eu vou usar o pozinho assim mesmo vou botar um pouquinho na tampa aqui ó e aí assim simples, tá? você pega um pouquinho tira um pouquinho do excesso assim na tampa e vai em cima e pinta e aí com esse outro aqui que é um pincel mais fofinho eu tiro um pouquinho do excesso, tá? é só isso eu não pinto a letra inteira não eu só pinto em cima mesmo tem dourado tem rosê tem prateado hoje eu fiz a letra amarelinha e estou pintando de dourado poderia deixar a letra branquinha também pintar de dourado mas eu quis deixar uma base mais amarela mesmo tá? e aí vamos aqui com esse daqui e a gente tira o excesso tá? a luz aqui não está estourando não, não, não dê um pouquinho a luz aí só para ver se você acha que fica melhor não, ficou escuro ficou escuro então acende volta os comentários aí para ver se a galera tem alguma dúvida sobre isso sempre tira o excesso tá? vamos ficar com muita quantidade de pó no bolo nem precisa ficar molhando lá várias vezes tá? ali eu exagerei um pouquinho mas não precisa é só ir pegando o restinho aqui que ele já fica dourado se você me mandou alguma palavra lá que eu perguntei e não está aqui eu tive que escolher e eu escolhi as mais botadas viu? então não fica triste comigo eu tive que escolher as mais botadas a Mari está perguntando se precisa esperar secar para usar ou não não, isso daqui não tem que secar porque ele é seco já, né? se você usasse o álcool de cereais você ia precisar esperar esse aqui não é só um pozinho não tem que esperar não, tá? só a letrinha, né? que você tem que esperar ficar durinha, claro antes de usar antes de tirar da forminha tem que estar bem durinha mas depois daqui não precisa esperar não pode usar direto tá quase, gente tá quase é bem rapidinho, tá? porque eu escolhi não pintar tudo eu poderia virar e pintar mas pra mim não tem necessidade porque eu vou colocar ele no bolo assim, nas laterais então não tem necessidade de pintar atrás, né? só na frente nem tô usando esse aqui nem tá precisando só esse aqui com um pouquinho já pinta e já fica bem bem sequinho assim, não fica com muita quantidade não quem diria que um dos desejos do ano novo seria vacina a palavra que nunca entraria no bolo de ano novo a Mari disse que a palavra dela foi escolhida é? legal e teria outras formas de pintar essas letras aí? você pode usar o álcool de cereais pra diluir e aí você vai ter uma tinta você não vai ter um pó mas eu sinceramente achei assim mais fácil com o álcool de cereais e o pó eu achei que faz muita alubança eu achei assim mais fácil ó, pintei todas deixa eu devolver aqui o pozinho pro potinho vou continuar lá o nosso bolo tá? nossa montagem e a nossa decoração só que agora vou cobrir de branco alisar vou tirar a luva vou deixar aqui no cantinho depois pra botar as refinhas no bolo também vou usar a luva tá? pra não correr o risco de derreter caso minha mão esteja quente alguma coisa assim não derreteram as nossas letras vou botar do ladinho aqui e vocês já vão entender como é que vai funcionar isso na decoração do bolo só dar uma lavada na minha mão quantas pessoas nós temos hoje? agora trinta quase trinta? que máximo o... esse jeito você não precisa ficar na geladeira não, né? agora não antes sim, né? quando você bota na forminha eu deixo secar na geladeira pra tirar mais rapidinho mas agora não eu vou pegar o bolo eu vou pegar o bolo tô dando uma geral aqui pegar o bolo pontinho agora vamos cobrir o nosso bolinho antes de cobrir você dá uma geral ver se tem algum buraco ó, aqui tem um buraco que tá dando pra ver direitinho o recheio lá dentro não é pra acontecer isso você preenche aqui, tá? ver se tem mais algum só tem esse agora vamos cobrir o bolo com o nosso body cream que esse é um body cream de barulha tá saborizado com essência de barulha tá bom? saborização de body cream é muito a gosto você pode botar muitas coisas no body cream pra saborizar lá no IGTV tem uma aula minha sobre body cream que eu falei muito lá sobre isso, tá? mas você tem que ter muita cabeça pra saborizar um body cream por exemplo a minha aluna disse que botou leite condensado pra saborizar o body cream e que não mudou o sabor em nada porque leite condensado ele é muito doce e ele não tem muito sabor então não vejo motivo pra saborizar o body cream com leite condensado ela disse que leite ninho também tentou e também não mudou o sabor porque leite ninho gente, é leite então não vejo necessidade também então pensa nisso na hora que você for saborizar agora por exemplo se você saborizar com doce de leite sim, vai ter um gostinho de doce de leite só que regra pra saborizar já falei isso várias vezes a gente tá vendo que hoje tem uma galerinha nova aqui na live hoje, super legal saborizar não é transformar naquela coisa se você botar doce de leite no seu body cream ele não vai virar um doce de leite ele vai lembrar o sabor do doce de leite tá bom? com essa regra em mente você pode fazer o que você quiser em termos de saborização é só colocar aqui na base e rodar perguntas, amor? eu ia falar agora a Mari perguntou na verdade ela falou que a massa dela ficou bonita mas formou uma barriguinha o que pode ter acontecido? barriga e massa pode ser muita coisa tá? pode ser porque você untou as laterais mas como a Mari é minha aluna eu sei que ela não untou as laterais porque eu falo pra não untar as laterais se você untar as laterais você pode dificultar o crescimento da massa nas laterais e aí ele cresce só no meio e forma aquela barriguinha pode ser porque o seu forno tava muito alto então Mari na próxima vez que você for assar o bolo você diminui um pouquinho dessa temperatura que você assou porque quando o forno tá muito alto ele dá aquele pico de crescimento e aí forma a barriguinha bolo muito alto que cresce a barriguinha também pode ser porque é excesso de fermento mas como você é minha aluna usou minha receita então eu sei que não é excesso de fermento mas também pode ser então pra você Mari eu indico que você use o forno um pouco mais baixo da próxima vez pra não dar essa barriguinha vamos tentar tá bom e também pode ser porque o seu forno tá desregulado a temperatura no interior e aí não tem muito o que fazer e aí o que eu te indico é tira o topinho e seja feliz ela disse que não untou realmente vou botar mais um pouquinho aqui no saco assim que bota no saco dá um pouquinho de ar tá normal e dar essa minha explosão aqui mas normal só continuar que ele para ela disse que acredita que o problema é o forno mas isso não tem grandes problemas não tá Mari aqui também aqui em casa algumas vezes raro acontecer mas às vezes acontece também de dar um topinho mesmo tendo feito tudo certo é meio que a gente não tem como saber às vezes a temperatura o choque térmico foi muito grande os ingredientes não estavam em temperatura bem isso tudo pode influenciar no crescimento da massa e aí o que tem que fazer é tirar o topinho e continuar a montagem tá? você perde um pouquinho de massa mas aí você bota para comer com um cafezinho que a galera na tua casa eu tenho certeza que vai gostar vamos adorar não pode ver uma casquinha de bolo eu gosto não passar mais um pouquinho aqui em casa tá? vou brancar na minha cara acontece nas melhores famílias ó cobrir tudo e aí vou começar alisando por cima e isso é muito pessoal se você quiser começar pelas laterais também não tem problema tá? mas eu gosto de começar por cima aqui em cima eu vou botar flores também então vou alisar mas precisa ser em excesso tá? ó você mandou uma pergunta aqui no no insta ela falou que foi cobrir o bolo com o buttercream e numa parte do bolo quando ela espatulava o buttercream não mudava o que você acha pode ter acontecido de repente olha nunca aconteceu isso comigo tá? de o buttercream não grudar no bolo de repente pode ser é a receita do buttercream ou pode ser porque o bolo devia estar muito seco não é um bolo mais úmido a umidade do bolo ajuda a grudar mas assim eu realmente eu não sei te dizer eu teria que estar do teu lado aí pra ver o que aconteceu mas pode ser isso a massa se tiver de repente muito seca e também pode ser a textura do buttercream que não tá adequada não tá cremosa o suficiente aí acaba caindo também também pode ser isso vamos alisar agora botou a espátula assim ó sempre virada pra você nunca assim nunca assim se você fizer assim você vai marcar o bolo inteiro então assim e aí é só girar a bailarina mão leve tá não bota força em excesso aqui é mão leve girou um pouquinho a gente para pra ver se tem algum buraquinho dessa vez não ficou nenhum buraquinho mas eu vou alisar mais um pouquinho vamos alisar mais agora que eu vou tirar a quina essa quina quando sobe assim é chamada quina imperfeita mas eu vou tirar hoje porque eu quero ela mais retinha tá se eu quisesse quina perfeita eu ia ter que levar pra geladeira e aí eu corto usando a faca tá aqui eu chamo de quina arredondada tá bem lisinho agora a gente vai eu vou pegar um papel toalha e eu vou tirar um pouquinho aqui da da sujeirinha do prato o buraquinho branco é mais fácil tá de limpar mas eu indico se você tiver dificuldade de limpar o prato você leva pra geladeira deixa o buraquinho ficar bem duro porque o buraquinho fica duro na geladeira e aí você consegue raspar usando uma faquinha sem ter o perigo de machucar o bolo tá se você não tem tanta experiência indico que você faça isso agora vamos pegar nossas letras uma pergunta não vou botar a luvinha de novo acabou de chegar uma aqui da casa do Face ela falou aqui na cidade que moro ainda não chegou essa técnica de cobertura em buttercream indiquei algumas amigas que trabalham com confeitaria como nunca experimentei me preocupa o sabor da margarina ou manteiga na cobertura mesmo com saborização artificial aí é uma questão assim de gosto pessoal mas é meio que unânime todo mundo que eu dei buraquinho pra experimentar ninguém disse que tinha gosto de manteiga não tem gosto de manteiga não dá pra fazer buraquinho com margarina tá bom margarina não tem gosto legal pra fazer buraquinho tem que ser com manteiga tá e não tem gosto de manteiga mas aí você vai precisar provar pra experimentar tá bom e tem buraquinho saborizado com chocolate com maracujá com bauminha não tem gosto de manteiga tem um gosto suave parece uma mousse de chocolate parece uma mousse de chocolate é muito gostoso mesmo mas é uma questão pessoal tem gente que prefere chantilinho de sabor tem gente que prefere buraquinho tem gente que prefere pasta americana pra mim campeão de sabor de textura de decoração é o buraquinho por isso que eu trabalho com ele claro eu sou apaixonada por buraquinho e muita gente que eu conheço que nunca comeu cobertura assim que não gosta por exemplo pasta americana você deixa no prato você não come a pasta americana é difícil alguém que goste de comer a pasta americana porque é muito artificial e eu conheço gente que é uma amiga minha Carol ela falou cara eu nunca comi nenhuma cobertura não gosto e o buraquinho eu amo porque ele faz um conjunto muito bom com o recheio e com o bolo eu indico fortemente que você teste prove depois volta pra me contar se você não gostar tudo bem a amizade continua mas volta pra me contar se você não gostou do buraquinho é muito gostoso gente é muito gostoso a Vivian tá falando aqui que fica maravilhoso que não sente a manteiga viu a Vivian é minha aluna também e e ela também nunca tinha comido né a Vivian Baracuim ela provou e gostou também muito legal ó a parte morada aqui no insta é a essência de baunilha na massa é para colocar em gotas ou em gramas você pesa ou conta as gotas é tudo na massa do bolo se você quer fazer um bolo profissional que ele saia sempre igual tem que ser pesado até a essência de baunilha até o ovo tudo é pesado então imagina as receitas do meu curso tudo tá em gramas tá pra fazer meu curso você vai precisar investir numa balança que custa 20 reais em qualquer lojinha de utilidades domésticas você vai encontrar essa balança então a essência de baunilha é pesada sal é pesado fermento é pesado tudo é pesado e tudo em gramas tudo em gramas inclusive a essência de baunilha tá bom qualquer líquido ou que não seja líquido é em gramas vamos começar então a botar nossas letrinhas eu vou botar nas laterais né vou vou ver se cabem todas as palavras vou aqui por ordem de de votos então o primeiro lugar foi saúde o segundo lugar foi vacina então vou começar com saúde tô achando que eu vou vou tirar a lua mesmo sujando minha mão e mesmo correndo risco se eu usar a lua eu vou perder minha sensibilidade pra não machucar o bolo aqui na hora de botar a letrinha tá ó ó a Lucy Green aqui no Facebook tá dizendo que já testou o buttercream também que acha uma delícia ai que bom eu não tenho muita certeza não eu acho que vou ter que experimentar João é apaixonado por o buttercream nunca gostou de cobertura também verdade o João nunca comia cobertura nenhuma do prato e o buttercream ele come eu até falo pra ele não precisa comer o buttercream se você não quiser mas ele come tudo ó a Sueli falou que falou que tá doida pra experimentar o buttercream lá em Natal que lá só fazem chantilly é deve ser chantilly ou chantilly né nossa o acento aqui foi difícil mas deu tem medo de marcar o bolo vamos lá saúde aí aqui em cima eu vou botar a vacina deixa eu chegar pra cá ai meu Deus peraí ó a Paty agradeceu pela resposta e ela tinha essa dúvida porque testou uma receita com 12 gramas de essência e o sabor ficou muito ruim 12 gramas mas ainda dependia do balanceamento da massa né de quantidade de massa tudo ficou forte a essência ou ficou fraco ficou forte né eu acredito deve ter ficado forte ó se você tá falando que gostaria da receita dessa cobertura tá peraí caiu aqui mas tem problema a receita da cobertura do Butter Cream eu ensino no meu curso essa é uma receita exclusiva do meu curso tá bom aqui no meu Instagram no Facebook tem muito conteúdo gratuito mas a receita do Butter Cream só pras minhas alunas do meu curso tá bom e meu curso abre inscrição dia 1º de Fevereiro e quem tiver interesse antes do meu curso pago eu vou dar um curso gratuito em janeiro final de janeiro eu vou dar um curso gratuito de 4 dias onde eu vou ensinar muitas técnicas muitas coisas sobre a estrutura de bolo então se você tem interesse em ser minha aluna do curso pago eu te indico que você faça um test drive no curso gratuito que vai ser final de janeiro tá bom essa semana eu vou divulgar as datas das inscrições do curso gratuito e se você quiser vai ser muito bem vindo a Luciana perguntando aqui no Face do que são feitas as letras as letras são chocolate derretido com pintadinho que eu usei corante amarelo e depois eu pintei com pó pra decoração terceiro lugar foi liberdade ó a Paty respondeu aqui falou que ficou bem forte lá a essência que ela achou estranha que eu normalmente uso algumas botinhas entendi ela lotou 12 gramas isso me parece bastante mesmo é mas eu não me lembro agora quanto tem na minha receita mas é bastante também mas aí depende da marca da essência e depende do balanceamento geral da massa mas aí eu te indico usar o extrato de baunilha da próxima vez o extrato de baunilha as pessoas se adaptam mais porque o extrato de baunilha é feito da baunilha mesmo a essência de baunilha é algo artificial que a indústria faz não tem baunilha na composição da essência de baunilha então você pode ter achado artificial então se tiver aí na tua cidade extrato de baunilha mas também vende pela internet procura é um pouquinho mais caro mas talvez você se adapte melhor ao sabor liberdade há o número o quarto aqui deixa eu ver aqui tá ficando esse aqui ficou meio torto mas tá bom aqui em cima família mesmo que fique apertado eu tenho que botar todos porque são muitos desejos aqui pra 2021 2020 foi puxado hein gente acho que o principal é a vacina aqui dentro da vacina vem tudo tá todo mundo liberado por isso que a vacina ficou em segundo mas o primeiro foi saúde então tem a ver também né também família aí falta amigos amigos pais amigos pais e abraços vou botar aqui embaixo um vamos botar abraços vamos botar todos abraços foi recebi bastante gente pedindo abraços e isso me tocou bastante assim porque eu sei que tem muita gente que passou a quarentena e tá passando a quarentena sozinha que não tem nem marido nem esposa eu vou botar um abraços é um pedido que me tocou muito por isso eu acho que tem que ter aqui porque sem abraço não dá né gente tem que ter é quem não tá falando aqui que tá com saudade mas também ah também muita saudade pais vou botar aqui pais aqui embaixo de vacina ficou meio lotado hein gente mas tá bom vai ficar lindo e falta amigos amigos é importantíssimo também porque tem onde eu boto amigos ou produção amigos ah pode ser junto com família né um pouco mais embaixo cadê família aqui aqui não vai ficar mal distribuído não ou em baixo da liberdade ou em cima da saúde aqui no meio assim é quer dizer perguntei e decidi né ou seja né minha mão minha mão tá toda dourada não daria pra botar com a luva porque a gente perde a sensibilidade ele ia acabar marcando muito o bolo se eu tivesse com a luva a Mari falou que tá lindo lotado de tudo que é bom é a Rosana que não fez falou que tem uma frica sua chara quem falou Rosana ai que legal eu amo meu nome gente olha que lindo que ficou família abraços amigos liberdade vacina paz saúde abraço já falei família agora a gente vai decorar eu vou decorar aqui em cima com as flores tô usando aqui essa florzinha que é um mosquitinho vou colocar aqui no topinho em cima de tudo tá vou botar bem cheinho com o nosso mosquitinho pra usar flor na decoração tem que higienizar tem que proteger o cabo com plástico filme tá bom no meu instagram tem vários vídeos falando sobre flores e eu indico que você veja lá não é qualquer flor que pode botar no bolo tem que tomar cuidado com isso tá bom a Ria falou só desejo bom nesse bolo Mara obrigada parabéns Ceci falou lindo demais Rosana lindo demais obrigada essa é a primeira vez que eu uso essa flor em bolo nunca tinha usado achei que combina bastante com o ano novo por ser branca por ser sei lá leve é isso que a gente quer pro ano então vou deixar aqui pra frente o vencedor aqui que é a vacina e pra gente finalizar fiz aqui uma plaquinha escrito 2021 vou colocar aqui no meio um pouquinho de cola quente aqui colei isso aqui com isso aqui é um EVA né aquele emborrachado de criança que eu colei em palito de pirulito deixa eu ver vou descer mais um pouco acho que assim mais pertinho fica melhor tá lindo gente então é isso olha que lindo que ficou esse bolo de ano novo gente fiquei emocionada a Renata tá chorando já a Renata chorona olha que máximo gente esse bolo que ficou eu achei lindíssimo sou suspeita pra falar mas achei corpíssimo lindo e espero que vocês tenham gostado alguém tem mais alguma dúvida vou dar um tempinho pra ver se tem alguma dúvida ó a Dulce tá perguntando aqui sobre as letras calma aí que subiu a pergunta tá sobre as letras você fez só com chocolate e o corante sim essas letras eu usei cobertura fracionada de chocolate branco de sabor chocolate branco já expliquei pra vocês cobertura fracionada não é chocolate é uma imitação de chocolate feito pela indústria mas pra fazer decoração de bolo assim eu prefiro cobertura fracionada porque ela derrete com menos facilidade do que se fosse um chocolate nobre tá então eu usei cobertura fracionada branca com corante em pó lipossolúvel misturadinho amarelo e depois eu colori com o pó pra decoração dourada tá bom e ela completou aqui dizendo que a filha dela é aprendiz amou o seu bolo e aliás tudo que você faz é lindo ah, obrigada obrigada Rosana que Deus continue abençoando esse seu lindo trabalho obrigada a Rosana disse que ela é iniciante na confeitaria amadora ainda acompanha seus trabalhos e as suas dicas obrigada super feliz com a galera iniciante ali gente super feliz mesmo mudei um pouquinho aqui só pra ter duas palavras aqui na foto e a rei disse que tá emocionada lógico né 2020 desafiante mas deixará saudade de todo esse aprendizado é verdade aprendizado é uma das palavras desse ano né e aí ninguém tem mais nenhuma pergunta então meu câmera man aqui vai desativar os comentários se você gostou da aula de hoje se agregou pra você se você curtiu tira o print meu com o meu bolinho e posta lá nos seus stories me marca que eu vou amar ver que você gostou da aula e vou repostar todo mundo que me marcar tá bom chega pra cá um pouquinho isso será que foi gente mais uma chance pro face mais uma chance prontinho então gente é isso amanhã a gente tem a nossa última live do ano mas de qualquer forma se você não tiver aqui amanhã na última live eu desejo de verdade um ano novo ótimo e maravilhoso pra gente pra vocês com muita paciência que o coronavírus não acabou ainda mas tá acabando vai acabar em 2021 a gente vai se livrar desse mal e a gente vai poder ter muitos abraços família amigos paz liberdade saúde vacina se Deus quiser 2021 vai ser melhor que 2020 e deixo meu agradecimento aqui especial pra vocês que acompanham meu trabalho me mandam recadinhos no direct nos comentários isso é muito importante pra mim é assim que eu vejo que eu tô no caminho que eu tô ajudando as pessoas e isso é mais importante pra mim então muito obrigada pelo ano de 2021 espero vocês junto comigo em 2021 e quem tiver interesse se for iniciante na confeitaria tiver interesse em fazer o curso comigo a gente vai a gente vai abrir a turma no dia 1º de fevereiro tá do meu curso pago mas no final de janeiro na última semana de janeiro a gente vai ter eu vou dar um curso gratuito pra todo mundo que quer aprender a fazer bolho então não perde essa oportunidade esse curso gratuito é um teste pra você ver se você quer virar minha aluna de verdade no pago o curso gratuito é super completo super legal muita técnica muita técnica que eu vou dar pra vocês nesse curso essa semana ainda eu vou divulgar as inscrições pra esse curso gratuito tá bom então se você tem interesse fica de olho aqui nos stories no instagram e no facebook que eu vou divulgar as inscrições pra esse curso gratuito que vai ter na última semana de janeiro tá bom no mais feliz ano novo um beijo pra vocês obrigada por tudo e até amanhã amanhã tem live e até amanhã